O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 48 processos na sessão de quarta-feira, 13 de abril. Antes do início dos julgamentos, o presidente Joaquim de Castro anunciou a presença do presidente da Atricom, o conselheiro César Miola, do TCE do Rio Grande do Sul. Ele veio à Goiânia para um evento no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e falou sobre a instituição do Comitê Goiano do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Fizeram uso da palavra durante a sessão também o advogado Paulo César Pinheiro Caldas, a advogada Eliane Póvoa, o contador do IMAS de Goiânia, Robson Fernando e a ex-gestora Cristina Laval. A sessão reuniu remotamente o presidente Joaquim de Castro, o vice-presidente Daniel Goulart, os conselheiros Sérgio Cardoso, Francisco José Ramos, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e teve acompanhamento pelo Twitter. Veja também mais informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.